Mila clandestino Tá, a gente indo pro deserto agora Aqui saiu o fulano Pra pegar o... Pegar o avião pra ir pro deserto Isso tá dando meio errado já, né? Eu bato com a minha própria arma, velho Não, 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 vou falar sobre isso Já tá no deserto já, mano Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Tchau Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Tá dando para mim? Vamo lá Vamo lá Vamo lá Estourou Estão fechando... Está pegando foto aqui A metade da arma é… Eu fui傷磨itada Estou pegando a arma Estão usados Estão usados Tão usados O que é mais difícil? Isso é Estão usados O que é isso? E assim o Nate morreu. Mentira, ele é o Superman. Lalalalalala. Pô! Caralho! Puxa, esse cara que é esse, pelo amor de Deus. Ufa! Ah, não! Ah, não! Este cara que não é o Superman! Não, eu não vou. Não. Dez oitinho. O Balcari. Esperar deixar cá no chão, vai acabar o vídeo. Vídeo é curto mesmo. Beleza, então vou acabar o vídeo por aqui, espero que não tenham gostado, se gostar com quem gostei e falou.